Uma nova comissão para tentar resolver velhos problemas da União no dia em que foram apresentados os novos rostos da governação europeia e que Jean-Claude Juncker insistiu no respeito do Pacto de Estabilidade e Crescimento para Recuperar a Saúde Financeira da Europa, a França protelou, uma vez mais, a redução do déficit aos 3%. O anúncio foi feito pelo Ministro das Finanças, Michel Sapin. A consequência desta estratégia é que, com um crescimento e uma inflação frágeis, a redução do déficit que prevíamos para 2015 será limitada, com um déficit previsto em cerca de 4,3% do PIB em 2015 e uma passagem abaixo dos 3% em 2017. Paris fala de condições excepcionais, como das duas últimas vezes em que o objetivo de redução do déficit foi relegado para mais tarde, mas Angela Merkel faz questão de lembrar qual é o caminho a seguir. Orgulhosa de anunciar o equilíbrio das contas públicas alemãs já em 2015, a chanceler referiu que em vários países, como por exemplo a Espanha, as reformas estão a ter impacto e estão a sustentar a dinâmica. Temos que levar a sério os avisos da Comissão Europeia de que o abrandamento das reformas é o maior risco para a retoma económica, disse. Na nova comissão, a avaliação das contas públicas nacionais vai estar sob a responsabilidade de Pierre Mascovici. O novo comissário foi até há pouco tempo o ministro das Finanças de François Hollande. E aí E aí E aí Obrigado.